Escuta essa. É mais provável que você encontre um unicórnio em uma cafeteria do que sobreviva no fundo do mar sem ar por mais de meia hora. Mas algumas pessoas são tão sortudas e azaradas ao mesmo tempo. Veja o caso de Chris Lemons, por exemplo. Ele é um mergulhador de saturação comercial, cuja vida mudou em setembro de 2012. Era um dia normal de trabalho para Lemons e seus colegas Duncan e David. Eles estavam sentados em uma câmara especial no navio, acima do local de mergulho. Em seguida, entraram em um sino de mergulho, amontoados como sardinhas em uma lata. Isso é como outra câmara pendurada no navio, usada para chegar ao local de mergulho. Essa câmara é como a máquina de garra com a qual você pega brinquedos, mas em vez de uma garra, ela tem uma pequena câmara na extremidade. Eles chegaram ao local de mergulho e Chris e David se prepararam para sair. Duncan ficou no sino para monitorar o equipamento e a parte mais importante, o cordão umbilical, que fornece oxigênio, calor e energia aos mergulhadores para manter as luzes acesas, porque, a essa profundidade, é muito escuro. Portanto, é importante que alguém monitore a situação. Afinal, a vida dos mergulhadores depende disso. Para entender melhor o processo, você deve saber mais sobre o mergulho de saturação comercial. Ficar no escritório o dia inteiro é muito mais seguro do que ser um mergulhador de saturação comercial. A menos que seu escritório seja em uma jaula de leão. O mergulho de saturação é tão raro e perigoso que você provavelmente só ouviu falar dele agora. É preciso ir fundo no oceano frio para trabalhar em tubulações de petróleo. O mergulho, em geral, pode ser arriscado por causa de algo chamado doença descompreensiva. Se você for muito fundo e subir a superfície muito rapidamente, pequenas bolhas de nitrogênio podem se formar dentro do seu corpo, o que irá causar sérios problemas de saúde ou algo pior. Mas não se trata de um problema para mergulhadores comuns, porque eles não chegam tão fundo quanto os de saturação. Esses vão de 200 metros a 305 metros debaixo d'água, o que é quase a altura do Empire State Building. Chegar à superfície a partir dessa profundidade absurda pode exigir até duas semanas. Leva menos tempo para ir à lua e voltar. É quase impossível ficar na água por duas semanas, por isso os mergulhadores têm um truque exclusivo que os mantém vivos. Uma câmara inteligentemente projetada para ter a mesma pressão que o fundo do oceano. Eles passam meses ali dentro. A câmara é isolada. É como estar em uma prisão, mas muito pior. E não podem sair, não importa o que aconteça. O mundo poderia estar pegando fogo, mas é preciso ficar lá dentro ou morrer. O bom é que os mergulhadores têm internet lá. A câmara é preenchida com uma mistura de hélio e oxigênio. Portanto, se quiserem ligar para sua família, terão uma voz estranha. A maioria dos mergulhadores não liga para ninguém porque é divertido inalar hélio e falar com uma voz engraçada por um curto período. Mas fazer isso por semanas não é muito agradável. Agora você sabe mais sobre esse tipo de trabalho e como ele é perigoso. Graças a todos esses truques inteligentes, os mergulhadores podem fazer seu trabalho sem enfrentar riscos significativos. Mas às vezes, coisas ruins são inevitáveis. Então, vamos voltar à nossa história. Chris e Dave tiveram que substituir uma sessão de tubulação e fazer check-ups regulares no fundo do Mar do Norte. Para eles, era como ensinar um gato a cochilar. Mas o tempo acima não estava muito bom. Havia vento forte, ondas que chegavam a 4 metros. Por outro lado, esse tipo de clima era comum por ali. Portanto, não havia nada de anormal com o que se preocupar. O navio que estava realizando a missão tinha um recurso maluco, semelhante ao piloto automático. Não importava quantas ondas houvesse, ele manteria a embarcação estável. O mergulho estava ocorrendo sem problemas, até que o alarme começou a soar do nada. Dave e Chris subiram imediatamente. O primeiro conseguiu chegar ao sino com segurança, mas a corda de Chris ficou presa na borda do coletor e, não importava o que ele fizesse, não conseguia tirá-la. O cara pensou que isso não deveria ter acontecido, porque havia bastante slackline. Ele pôde ouvir a corda sendo apertada e percebeu que o navio havia começado a se mover. Chris havia se tornado basicamente uma âncora e, como todos sabemos, os seres humanos não foram projetados para isso. A corda se rompeu e ele caiu no fundo do mar. Essa era a pior situação que poderia lhe acontecer. Chris havia perdido tudo, oxigênio, comunicação e calor. Ou seja, iria congelar ou sufocar. Ele tinha cerca de cinco minutos de oxigênio de emergência, o que não era o suficiente para sobreviver. Chris teve que subir até o coletor para ser resgatado. Mas quando o cabo se rompeu, sua luz se apagou. Então o homem teve que caminhar no mar escuro como o breu e navegar apalpando ao redor. Chris não conseguia nem ver suas mãos, mas fez o impossível e subiu até o coletor. Os problemas não terminaram aí, infelizmente. Ele estava na pior situação possível e ninguém podia lhe dizer o que fazer ou o que havia acontecido. Cada respiração era mais valiosa do que um balde de ouro. Portanto, era preciso respirar muito lentamente. Chris tinha apenas dois minutos de oxigênio restantes quando subiu e, depois de algum tempo, sem avistar nenhum sinal da equipe de resgate, perdeu toda a esperança. A embarcação que deveria salvá-lo estava em um caos. Eles não conseguiriam se manter estáveis para encontrá-lo. Todas as probabilidades estavam contra o mergulhador naquele momento. A única coisa a seu favor era que o navio tinha um pequeno submarino que podia ser controlado remotamente e a tripulação podia ver o que havia acontecido com o colega. Eles chegaram ao local do mergulho e foi como assistir a um filme de terror. Você não conseguia desviar o olhar e não consegue deixar de ver. Todos esperavam ver o mergulhador na pior forma possível. Por algum milagre, ele ainda estava se movendo, mas não por muito tempo. Centenas de pessoas estavam grudadas na tela vendo seu colega sofrer. Elas não estavam muito longe do local, mas não podiam fazer nada para salvar o amigo. Depois que o navio se estabilizou, eles foram até onde o Chris estava. Naquele momento haviam perdido toda a esperança e estavam descendo para recuperar o corpo. David foi encarregado de buscar Chris. Ele estava se sentindo nervoso, mas se preparou mentalmente para o desafio que tinha pela frente. Cerca de meia hora depois, finalmente chegou ao destino. O cara imediatamente pegou Chris e subiu no sino. Duncan estava esperando por eles lá dentro. Quando chegaram, Duncan logo tirou a máscara de mergulho de Chris. O que se viu foi horrível. O rosto não tinha a cor habitual e Chris estava frio. Parecia que tinha morrido. Duncan tentou lhe dar os primeiros socorros e, de repente, Chris deu um pulo, muito animado, e se sentou em seu lugar. Dave e Duncan ficaram chocados. O amigo parecia estar completamente bem. Ele foi examinado por vários médicos. Estava tão saudável quanto alguém que havia passado meia hora sem ar poderista. De acordo com todas as probabilidades, ele não deveria ter sobrevivido mais de três minutos sem ar. Até hoje, nenhum cientista sabe como o cara sobreviveu. Pode ter sido porque foi exposto a um alto nível de oxigênio na câmara e também porque tinha um nível desse elemento acima do normal em seus pulmões. A temperatura fria pode ter desacelerado seu metabolismo, impedido que ele perdesse muita energia. Mas ninguém sabe ao certo. Seria de se esperar que, depois disso, ele nunca mais mergulhasse. Mas Chris continua a trabalhar como mergulhador de saturação até hoje e não tem intenção de desistir. Até voltou ao mesmo local que quase o matou e terminou o trabalho que havia começado. Uau!